o ventilador de mesa britânia protect 36 remake oi gente bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal hoje eu tô com esse ventilador de mesa britânia protect 36 novamente porque eu tô com ele de novo né eu não fiz mudança nenhuma nele é eu tô aqui pra fazer o remake desse ventilador né é o primeiro remake que eu faço é o primeiro remake tá eu quis fazer o remake dele porque isso fazer o remake dele porque no último vídeo dele eu não falei nada então por isso que agora eu quis fazer o remake e eu tô aqui falando né para contar como que ele veio que que eu fiz para acertar ele acertar não né é esse ventilador é muito bom tem a classificação a nas três velocidades a ventilador de mesa é dá para você vir a inclinação aqui ó ó ó tem a inclinação de parede é tem um tem um um negocinho aqui na base tem um negocinho aqui na base olha que dá para você colocar na parede ó né é bem diferente mas dá para você colocar na parede certo tem um buraco aqui embaixo desse aqui põe um prego aqui ele tem porta-fio o que facilita muito na hora de guardar o ventilador né e as inclinações dele a inclinação máxima é essa e a inclinação máxima de para baixo é reto não tem ele assim não mostrar aqui é assim ó não tem mais para baixo do que isso não vou tá ligando ele aqui vou vou contar a história dele né é eu eu achei ele no lixo né a única coisa que ele tinha ele tava funcionando normal né só tinha algumas partes quebradas né daí também é ele é de seis pás a pá dele uma pá dele tava quebrada daí eu fui coloquei essa hélice de um arma livre o max que não tava funcionando aí eu coloquei essa a polca já é original dele tá gente a polca é original funciona nas três velocidades certinho vou ligar ele aqui agora na máxima ele ventila bem até para as hélices não ser originais oscila normal é super silencioso 1 2 e 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